Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 7. Jesus envia os seus doze apóstolos e diz a eles, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. O reino de Deus é o conteúdo da mensagem de Jesus e essa afirmação, o reino dos céus está próximo, não diz respeito a uma proximidade de tempo, está daqui a uma semana, está daqui a um mês ou está na vida depois da morte. O reino de Deus está aqui, Jesus traz o reino de Deus aqui, quando ele manifesta o poder e a autoridade do reino de Deus na história, quando ele anda sobre as águas, quando ele multiplica os pães, quando ele cura os enfermos, quando ele acalma a tempestade, quando ele dá ordem aos espíritos imundos e os espíritos o obedecem. Jesus manifesta a autoridade de Deus na história. O reino de Deus, o reino dos céus é chegado, quer dizer, o reino de Deus está aqui, o reino dos céus está aqui. O reino dos céus é a expressão que Mateus prefere, enquanto os outros evangelistas usam mais a expressão reino de Deus. É muito importante isso para nós, muito importante perceber que Jesus apresenta uma alternativa de mundo, de sociedade, de vivência da humanidade em contraposição aos reinos que estão em oposição à vontade de Deus. No caso de Israel, Roma. Roma era a opressora de Israel e Jesus traz o reino de Deus para a história, dizendo, há um outro jeito de ser sociedade, há um outro jeito de ser mundo, há um outro jeito de ser humanidade. Uma boa definição de reino de Deus ou reino dos céus é a definição proposta pelo Rob Bell. Ele diz que o reino dos céus, o reino de Deus é todo o ambiente onde acontece aquilo que é normal. Acho interessante isso, simples, mas ao mesmo tempo muito impactante. Onde você vê um pai tratando um filho como um pai deve tratar o filho, o reino de Deus está ali. Onde você vê um profissional agindo como um profissional deve agir, o reino de Deus está ali. Onde você vê um romance acontecer como um romance deve acontecer, o reino de Deus está ali. Onde você vê o ser humano sendo tratado com dignidade, respeito e valorizado com este valor que lhe é intrínseco como pessoa criada a imagem e semelhança de Deus, o reino de Deus está ali. Onde o mundo acontece como deveria acontecer, o reino de Deus está ali. Foi isso que Jesus veio trazer e foi essa mensagem que ele nos mandou anunciar. A grande questão é que para nós anunciarmos o reino de Deus está aqui, as pessoas que ouvem o nosso anúncio devem poder observar e dizer é verdade, as coisas aqui acontecem como deveriam acontecer. O reino de Deus, o reino dos céus, portanto, não é apenas uma mensagem a ser ouvida, é uma realidade a ser vista. A minha oração é que toda vez que eu anunciar para alguém que o reino de Deus está aqui, a minha vida, as minhas relações, a minha presença no mundo seja coerente. Que as pessoas não apenas ouçam o que eu falo, mas que elas vejam que eu vivo no reino de Deus. E eu convido você também a fazer essa mesma oração. e eu convido você também a fazer essa mesma oração. Legenda Adriana Zanotto